Gente, começando mais um vídeo de GTA IV Você tem proteção? O que é isso? Por que? Porque... O que é o julgamento? Não agora, não é o tempo. A julgamento? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Niko está aqui. Vamos cuidar da cara. Eu acho que você quer ir para nós? Eu acho que é isso. As pessoas se esqueçam de sofrer so rápido. E você precisar de descanso com essas coisas. Deus... Por que? Para que eu seja como você? Mr. Babichim, sempre ficando com os painkillers. Você não sabe se... Você precisar de descanso. Onde estaríamos agora se eu fosse como você? Eu acho que... 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 Are Siempre é um ser... Dando no repito... Eu acho que... É楽íssimo. Eu acho que... Eu acho que você quer fazer. Eu acho que é um séquilo. Do you know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. I'm sorry. I fell down again. I'm dealing with sex. I'm going to go. I'm sorry. I'm going. O que é isso? O que é isso? Onde está o seu cabelo? O que é? Ele está... Está na frente? Não, não, ele... Eles não estão filmando. Não, eles não estão filmando. Não, eles não estão filmando. Eu serei! Você vê? Eles não fazem eles assim. É uma espécie de push. Se não for isso, eu diria que isso não foi transferido. Ei, Joseph! Você acha que você pode expandir seu interesse, fazer esses pontos e vender eles? E nós não vamos falar. O que é isso? 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 Eu não tenho medo. O que é isso? E agora você vai saber onde pegar ele para você. O que é o problema? Mikhail, eu sei que você não fez isso. Tudo bem. Eu não me matou a Joseph. Nós vamos fazer mais dinheiro com ele. Jurek, Mikhail! Mikhail! F***! Você é sorte. Romano tentou fazer você matar alguém por dois segundos. E aí? Albert? Ah, não. É Richard. Sim, sim, meu irmão. Obrigado. Ele tinha um irmão. Um irmão que ele não conhece. Um irmão que ele não conhece. Isso explica por que sua vida será fechada. Oh, isso é horrível! Como você pode fazer? O que? Não, não, não! Alguma velocidade, Nicole! Então, lembre-se, por favor, me ligue. Se você quiser chegar no santo, E aí? Você pode ser feliz. Compras! 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 Transaction away. 2-1-2-3-6-0-2-3-6-7. Who's on the line? Hello, dearie. This is the Seance. The shop is just down that alleyway. Pick up what you like. Tell them to put it on Mr. Faustin's account. You know I'm going to be here, are you? No. I know that. I have a hunch. It was like a ghost in force telling me this man living in Liberty City does not prepare a gondola for a living. Am I right? Yeah. It's not me, dearie. It's the king. Oh, dearie. Oh, dearie. Oh, dearie. Oh, dearie. All right. You all look like a cop. I want you. I want to buy. I want to buy smelly. o que é que é a gente? Não é muito correto né? Ah, tá aqui o correto. Ah, tá aqui o correto. E aí Momentos E aí Então, Não, 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 não. Ah, tem que serchim. Vamos ao Sr. Faustin! Ele era um bom trabalhador! Eu acho que é isso, é por isso que precisamos de sua ajuda. Lembre-se a Faustin sobre isso. Talvez Danny não vai tentar me matar. Não vai tentar me matar. Public Radio Sips... Cries for the world. All the way to the left side of the radio dial. It's PLR. Public Liberty Radio. Ok, você está voltando. Você está voltando. A Tessa é a caixa de luz. Vá para o lugar. Vá para o lugar. Vá para o lugar! Eu sabia a história. Eu era muito idosa. Nós fazemos amor ao Maritane. Eu era uma esposa. Deixe me dizer. Claro que não era você. É isso o que você quer. Eu estou falando de lugar para ir. Mas cuidado meu Deus. Eles foram embora da essa cidade. Não, eu tenho medo. Isso são o que disseram. Não, não. Como é que eu tenho de dinheiro? Se eu sei, eu tenho que perder O que é que eu posso dizer? Obrigado por assistir. Sintem os comentários, like, sim. Um abraço aos caminheiros. Um beijo. Um beijo. Sintem com Deus e até o próximo vídeo.